Bom dia a todos. Bem-vindos a esta Semana do Ambiente Ibero-Americana. Hoje temos a apresentação da sessão de financiamento para a adaptação à mudança climática. A República Dominicana tem a Secretaria para o Tempo da Comunidade Ibero-Americana para 2021 e 2022. E hoje, no quadro da Semana Ambiental Ibero-Americana, temos uma sessão sobre financiamento para a adaptação às alterações climáticas. Sra. Bernarda Campos, Ministra do Ministério Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana. E um dos objetivos da sessão é conhecer o contexto do financiamento para poder implementar e fazer as adaptações necessárias às mudanças climáticas, tendo em conta sempre o contexto da região ibero-americana. O artículo 9 do Acordo de Paris admitiu a responsabilidade comum, mas diferenciada. Devem ser proporcionados recursos financeiros para apoiar os países em desenvolvimento e para liderar a mobilização de capacidades financeiras e técnicas. O financiamento climático pode ter muitas fontes diferentes e, à medida que os impactos das mudanças climáticas continuam, um menor número de partes interessadas está a ser mobilizada para combater e contribuir nos diversos fundos. Nesta sessão, vamos contar com a participação de Gustavo Manhos, coordenador das mudanças climáticas do Gabinete para a América Latina e Caraíbas, Miguel Ángel Martínez, chefe de Alianças Estratégicas e Cooperação Internacional do Banco Central Americano de Integração Económica, e o doutor Vítor Vinhas, assessor e membro do Gabinete Diretivo do Fundo Verde do Clima. Cada palestra vai ter 10 minutos para apresentar a sua palestra e convidamos os participantes a partilhar as suas perguntas, comentários e opiniões no chat para que sejam respondidas no final. A palestra vai ter uma sessão máxima de 60 minutos e começamos com a primeira sessão a cargo do Sr. Gustavo Manhos, coordenador das mudanças climáticas do Gabinete para a América Latina e Caraíbas. É um prazer tê-lo aqui presente. Tudo bem? Bom, Vice-Ministra, como estás? Muito obrigada. Muito obrigada ao Governo da República Dominicana e obrigada também à Serripe por este convite neste tema tão importante. Há os desafios dos financiamentos para a adaptação às alterações climáticas para a nossa região. A região tem sido e está a ser e continua a ser muito afetada pelos fenómenos climáticos. Nos últimos 20 anos sofremos mais de 548 fenómenos de inundação com o resultado de 41 milhões de pessoas afetadas e 26 milhões de dólares em danos e perdas económicas. Mais de 13 mil milhões de dólares perdidos em danos e prejuízos nos cultivos e no mercado do gado. E temos, de acordo com a Comissão Global de Adaptação, 9 dos 20 países que serão aqueles que vão sofrer mais com as alterações climáticas no mundo. Ou seja, quase metade dos países que vão ser mais afetados pelas alterações climáticas estão na região ibero-americana. Para dar um exemplo, o furacão Eta e Lota, só nas Honduras, numa questão de semanas, fez perder mais de 9% do PIB do país. Os valores que estamos aqui a ver são enormes realmente e também, com base na informação da Comissão Global de Adaptação, espere-se que em 2050 já existam cerca de 17 milhões de pessoas latino-americanas deslocadas do seu sítio de origem devido às alterações climáticas e mais de 3% do PIB perdido devido aos fenómenos climáticos extremos. Esta crise climática que temos aqui, aqui podem ver alguns dos setores mais afetados pelas alterações climáticas, as secas, a falta de água, tanto na América Central como na América do Sul. O deserto do Chile, há zonas do Chile que estão há mais de 10 anos com seca, a sofrer uma seca contínua. As pragas e doenças na agricultura, que são cada vez mais graves e que originam a perda de produtividade, tudo isso catalisado pela homenagem climática. Menos rendimento agrícola, mais perdas agrícolas, que afetam, obviamente, negativamente os agricultores. Uma maior também incidência nas mudanças relacionadas com os processos e os hídricos. As perdas são multimilionárias e estas alterações do clima também trazem, obviamente, uma mudança nos resultados dos cultivos, nas capacidades dos cultivos. Aqui podemos ver, neste mapa, podemos ver uma extensão de campo que está preparada para a plantação de café. Em 2050, essa mesma extensão de campo será a metade. Portanto, os impactos são dramáticos. Mas, além disto, a nossa região, devido à sua diversificação económica, porque, obviamente, temos, em grande parte, temos a agricultura, o setor energético, nas Caraíbas, na República Dominicana e outros países, altamente dependente do turismo, que é um setor que, obviamente, é muito vulnerável às alterações climáticas, como já sabemos. Portanto, toda esta falta de diversificação económica torna-nos muito dependentes e faz com que o nosso equilíbrio fiscal, a nossa balança de pagamentos, se vejam muito afetadas pelas variações climáticas. Aqui têm uma variação da Moody's, que é uma agência gradificadora, que indica, valoriza os países no que diz respeito à sustentabilidade física, à vulnerabilidade em relação às alterações climáticas. Estamos a falar de uma questão não só social, mas macroeconómica, da qual vai depender a estabilidade económica e financeira da nossa região. Bom, este é o panorama agora, neste momento, mas vemos também muitas oportunidades e podemos continuar a falar sobre vazios, porque é necessário também destacar, quero dar um pouco mais de dramatismo a este tema, de acordo com o nosso relatório de adaptação, a nível global precisamos de cerca de 8 mil milhões de dólares para poder cumprir com os objetivos climáticos de biodiversidade e de degradação da terra. Todos os anos, a necessidade seria de 536 mil milhões de dólares. O que temos hoje? Temos que, anualmente, os investimentos destes setores só dão um lucro de 133 mil milhões de dólares, ou seja, quatro vezes menos do que vamos precisar em 2050. Ou seja, vamos ter um fosso enorme para poder cumprir estes objetivos e para que nós possamos adaptar às alterações climáticas, aos impactos das alterações climáticas. Portanto, a forma de o fazer, e aqui já estamos a falar de soluções, é reorientando os fluxos financeiros que já existem na economia. Temos que ter uma visão ampla destes grupos financeiros para trabalhar na adaptação às mudanças climáticas. E esta adaptação, anualmente, isto são dados da Comissão Global de Adaptação também, vão aumentando. Se os gastos anuales de adaptações deste ano foram 70 mil milhões, em 2050 estimam-se em já 500 mil milhões. Quais é que são as dificuldades para esta reorientação dos fundos? É a tragédia dos bens comuns. Mais uma vez, a adaptação é mais necessária naqueles setores que estão orientados para os bens públicos, os ecossistemas, as florestas, os bosques, os rios, etc., as barragens, o que faz com que determinados setores privados ainda não vejam a necessidade ou que seja pertinente. Então, obviamente, o financiamento que seja o financiamento dirigido às adaptações climáticas, 25% desse financiamento está dirigido à mitigação, apenas 25%. Portanto, vamos agora falar também que aumentos, que mudanças podemos fazer para poder redirigir os fundos de adaptação. Os benefícios económicos, calculámos também, isto são dados da Comissão Global de Adaptação, seriam de cerca de 1,8 mil milhões de dólares, se dirigíssemos os recursos à alerta precoce, a um reforço das infraestruturas, à melhoria da agricultura, das secas, à proteção dos mangares e dos recursos hídricos também. Isto poderia gerar depois 7,1 mil milhões de dólares em benefícios. Aqui falamos de benefícios. Depois, também estaríamos a falar de evitar perdas. Por exemplo, com um investimento de hoje de 3%, poderíamos ter uma relação custo-lucro de 4,1%. E existe também toda uma série de benefícios adicionais, que são benefícios que nascem da implantação, da adaptação. Ou seja, como é melhorar a saúde, melhorar a alimentação, a qualidade do ar, a geração de mais trabalho, de mais postos de trabalho. E, no fundo, o que é isto? É uma melhor qualidade de vida. Portanto, estes são outros benefícios nos quais que ainda não têm sido muito trabalhado e que ainda não foram quantificados para poder fazer uma boa apresentação desta apresentação. Outra boa notícia é que temos o Acordo de Paris e o Acordo de Paris é extremamente claro em que temos que fazer com que os fluxos financeiros sejam consistentes e orientados à redução das emissões de gases de efeito de estufa e um desenvolvimento resiliente ao clima. Ou seja, temos uma oportunidade histórica de tornar as finanças públicas e privadas, nacionais e internacionais, alinhadas para conseguir este desenvolvimento resiliente ao clima. O que temos que fazer? Temos que ser mais eficazes, mais eficientes, impulsionar, fomentando o financiamento para a adaptação. Temos que fazer um tracking, quantificar. A maioria dos países fazem isto muito bem com os investimentos do setor público internacionais, mas se calhar falta-nos ainda um pouco mais deste movimento no setor privado, porque há muitas coisas que se estão a fazer, não só fora, mas também por empresas nacionais, mas também dar um sinal aos países, tanto a nível internacional como aos mercados, que vejam que temos uma ambição alta para a adaptação. Isso vai também, obviamente, fomentar o financiamento. O que os Estados podem fazer de uma maneira bastante ou relativamente fácil é criar condições para alinhar estes fluxos financeiros. Aqui estamos a falar tanto de mecanismos de política pública, como podem ser os planos de reativação económica. Pós-COVID, temos que incluir medidas dirigidas à adaptação, seja para a agricultura, turismo, infraestruturas, etc. Nos nossos planos de financiamento das ONGs, das NDCs, são planos de financiamento, de investimento, e temos que estar bem alinhados, neste caso, sempre com os Ministérios das Finanças, os nossos planos nacionais de adaptação deveriam estar vinculados com tudo isto e deveriam ter uma estrutura de financiamento. Podemos utilizar as nossas políticas fiscais para fomentar a adaptação e não permitir que esta seja mal feita. E, obviamente, tudo o que tem a ver com a assignação dos orçamentos dos Estados, que poderá ir também orientada para fomentar a adaptação. Mas, ao mesmo tempo, se queremos passar dos mil milhões aos mil milhões, temos que pensar na reforma do setor financeiro. Temos que dar sinais muito claros ao setor financeiro de onde é que podem vir os investimentos, de onde é que podem chegar. E aqui temos exemplos muito interessantes, tanto na União Europeia, como recentemente nos Estados Unidos, de dar sinais muito claros aos investidores privados para que possam quantificar a sua exposição, a exposição dos seus portfólios aos riscos climáticos. E aqui, neste campo, pode ser feito muito trabalho para que os bancos possam quantificar o que é que se está a investir em termos de agricultura, de recursos hídricos, e que sejam muito transparentes nos relatórios sobre estes reportes. Primeiramente, de uma forma voluntária, mas depois de uma maneira obrigatória, como está a fazer já o Banco Europeu de Investimentos, que não pode investir em todos os setores, mas cujos investimentos têm que já estar orientados com os setores que trabalham na adaptação ao clima. Os Estados também podem criar mecanismos de financiamento que eliminem o risco das mudanças climáticas, como são os seguros, as garantias que podem mitigar os efeitos. Os bónus verdes de mercado, só 5% dos bónus verdes estão dirigidos à adaptação para as alterações climáticas. Há um força bastante grande. Os bónus do resgate de dívidas, que foram muito falados ultimamente. Existem também muitos prêmios na região. promover blended finance e mais tarde vou dar exemplos de como fazer, promover associações públicas e privadas e investimentos de impacto. Isto vai precisar de uma criatividade que possamos sair das nossas zonas de conforto, porque até agora o financiamento da adaptação pensávamos que tinha que ser público, tinha que ser feito através destes atores de governos, fundos internacionais, bancos de desenvolvimento, agências de cooperação, etc. Mas temos que incluir também todos estes atores privados que temos em baixo e fazer-lhes ver que têm uma grande oportunidade de negócio neste campo. E já estão a ver algumas alianças muito criativas entre os setores públicos como privados que estão a dar bastante resultados e que estão a canalizar financiamento para adaptação que estão desde sistemas de alerta precoce, o reforço da institutura para adaptá-la ao clima, a agricultura sustentável, etc. E para falar de alguns exemplos, quero mencionar alguns dos que, desde o Programa da ONU para o Meio Ambiente, trabalhámos na Iniciativa de Microfinanças para a Adaptação baseada nos ecossistemas, MEB, com a qual, através de uma pequena doação de 5 milhões de dólares na Colômbia e no Peru, trabalhámos com seis entidades microfinanceiras para dar-lhes formação, para que possam ver que os seus microempréstimos, até a 1.500 dólares, como é que poderiam dirigir e orientar esses microcréditos? Devo recordar que os agricultores na nossa região são os que têm menos acesso às entidades financeiras. Há uma porcentagem muito pequena dos agricultores que têm acesso a financiamento. Então, através desta capacitação, de mostrar-lhes os benefícios de uma agricultura adaptada às mudanças climáticas e da maior rentabilidade que poderiam obter, as entidades microfinanceiras deram cerca de 30 milhões de microcréditos nestes dois países andinos. Outro exemplo, e estou muito contente, e estou muito contente de ter aqui o nosso sócio Miguel Mendes, um projeto liderado pelo BCI, que esperamos que seja rapidamente aprovado, onde apoiámos, o que faz é dar mais um passo e aumentar a escala do financiamento através das microfinanceiras, ou seja, combina blended finance, donação empréstimos e garantias para construir resiliência nos corredores centro-americanos e algumas jovens da República Dominicana através do microfinanciamento, que fomenta este tipo de medidas de adaptação à agricultura e que ajuda os agricultores a pequena escala, que são sempre os mais afetados pelas mudanças climáticas. Mas também no âmbito urbano, recordemos que no âmbito urbano vivem cerca de 80% dos cidadãos da nossa religião, as oportunidades e os impactos de adaptação são altíssimos. Através da CITI ADAPT, trabalhámos em vários países, em três países, Salvador, Jamaica e México, para promover a resiliência nas áreas urbanas e, por exemplo, aqui o que vimos foi que neste projeto identificaram-se medidas inovadoras de política pública, como, por exemplo, a criação de uma tarifa na cidade do México, que o que vai fazer é estabelecer um canon para o recurso hídrico para estabelecer a proteção de uma forma sustentável dos rios e obter uma água mais limpa, mais saudável. Também houve outra iniciativa na qual também trabalhámos, a Restoration Seed Capital Facility, com o governo alemão e o governo do Luxemburgo, cujo objetivo foi estimular a mais administradores de fundos privados e assessores de inversão para que estabeleçam novos fundos de restauração de florestas e paisagens, que construam um portafólio de projetos sólidos e garantem maus projetos que alcancem o fecho financeiro, ou seja, que integrem sempre as florestas orientadas para a adaptação às benanças climáticas. Outra iniciativa muito interessante é o Land Degradation Neutrality Fund, que tem muitos participantes, a IFDE, o Banco de Inversões e outros, e o que faz é que permite, através do caso da Minova, na Nicarágua, uma linha de crédito com um prazo fixo de cerca de 15 milhões de dólares para cultivar cacau sustentável, que, ao mesmo tempo, combate a ação da terra, a degradação da terra causada por práticas daninhas da agricultura. Já para finalizar, temos muitas oportunidades de financiamento para mitigar o impacto das alterações climáticas na América Central e do Caribe. Ainda estamos muito atrasados, devíamos já ter feito muito mais. O que precisamos realmente é que os Estados, que os governos, possam mandar sinais ao mercado para que o financiamento e a adaptação possa fluir. Obviamente, é preciso um compromisso por parte dos 100 mil milhões de 100 mil milhões por ano. E agora espera-se até um compromisso mais ambicioso. Mas também devemos ser conscientes de que existem outros participantes, outros internacionais, nacionais também, públicos e privados, sem fora, que podem ajudar a financiar a adaptação. E, para isso, temos de responder a uma série de perguntas que lhes possam dar segurança, como, por exemplo, como promover novos instrumentos financeiros e mecanismos de transferência de riscos que sejam atrativos para o mercado financeiro. Quem serão os atores champions que vão apoiar o financiamento para a adaptação? Precisamos deles, precisamos de gente. Como vamos quantificar as evoluções o lucro de investimento nos projetos de adaptação? Como vamos quantificar também os benefícios económicos, sociais e ambientais da adaptação para que exista uma oportunidade? E, obviamente, eu acho que temos que dar prioridade a cada país que tem que fazer isto e, para tal, temos os planos nacionais de adaptação, quais são os setores prioritários e também, obviamente, acompanhar todo isto de regulamentação e de incentivos de política pública para ajudar a catalisar o financiamento. É muita informação, fui muito rápido, mas espero que tenham entendido. Muito obrigada. Muito obrigada, Gustavo, definitivamente. São números, valores impactantes. 550 eventos climáticos na região norte-americana do Caripo. 41 milhões de pessoas afetadas e 26 mil milhões de prejuízos. Definitivamente, é uma das regiões mais afetadas e, além disso, para piorar a situação, hoje em dia é a região mais endividada também. Estamos a falar também que os setores que são extremamente vulneráveis são o eixo das nossas economias, agricultura, mineria, o turismo e a falta de diversificação econômica, afeta mais a situação atual. Vou agora receber o senhor Miguel Angel Mendes para falar mais sobre os desafios do financiamento climático para a região. É o chefe de Alianças Estratégicas e Cooperação Internacional do Banco Centro-Americano de Integração Económica. Bem-vindo, Miguel. Muito obrigada, senhora vice-ministra. Muito obrigada pelo convite. A minha apresentação, na minha apresentação, vou fazer em três partes. Agora vamos falar um pouco sobre o contexto e, sobretudo, sobre o BCI como aliado da região, o que tem estado a fazer para apoiar os países na luta contra as alterações climáticas em segundo lugar. Vamos enumerar alguns desafios que encontramos e que acreditamos que ainda estão ativos e depois falaremos sobre algumas oportunidades que existem e que temos como instituição financeira para poder-se continuar a contribuir e ajudar os países para ajudar a combater as alterações climáticas. Este, acho que não precisa de mais apresentações. É óbvio que com a apresentação do Gustavo continuamos a ser uma região altamente vulnerável às alterações climáticas. Isto já foi confirmado, o último relatório de avaliação do IPCC, onde as expectativas aumentam a aridez, temperaturas extremas e fortes ciclones continuam a aumentar a seca e também depois na atualidade já temos muita chuva, muitas inundações e depois também pouca chuva e pouca seca são fenómenos muito extremos. este, obviamente, o impacto nas povoações na nossa região é uma região que tem, precisamente, muitos problemas de imigração e onde as mudanças climáticas é mais uma variável para este fenómeno, mais uma das causas ou será mais uma das causas deste fenómeno. O BCIE continua comprometido no apoio aos países membros para poder lidar com os efeitos das alterações climáticas através do seu papel que é basicamente canalizar recursos financeiros para poder apoiar os países no financiamento das atividades de mitigação das alterações climáticas referendado pela declaração de altas autoridades do BCIE como a Assembleia de Governadores de 2016 e também uma declaração em 2019 sobre o financiamento de atividades que deixar de financiar atividades que possam gerar mais CO2. Tudo isto transformou-se em ações concretas que permitirão ao BCIE ser o principal aliado para afrontar as alterações climáticas através do compromisso de investimentos de quase 5 mil milhões de dólares nos últimos 5 anos para financiar projetos e programas que combatem as alterações climáticas e neste sentido basicamente comprometendo cerca de 40% dos nossos recursos neste tipo de atividades pelo que é é uma percentagem bastante alto em comparação com toda a restante banca e reafirma o compromisso do nosso banco para acompanhar a região neste processo isto não o fazemos sozinhos fazemos fazemos com outros sócios que nos apoiam para canalizar recursos financeiros para a região para mitigar o impacto das metas climáticas temos temos o banco investimento e investimento de inversões o QFW o EFD o EB temos nisso crédito com eles que permitem financiar determinado tipo de operações e também temos alianças com créditos ante fundos globais como o Fundo Global para o Clima o Fundo de Adaptação da União Europeia através dos quais podemos criar diferentes iniciativas de blending ou iniciativas que permitam chegar a níveis através das microfinanceiras chegar à base da pirâmide digamos e poder apoiar e poder poder saber lidar com todos os assuntos relacionados com as mudanças climáticas com o Fundo Verde conseguimos já aprovações de 3.1 milhões de dólares uma é regional que vai apoiar medidas de adaptação às mudanças climáticas outra na Nicarágua que é o programa de bioclima que apoia o que é a mitigação mas também aumenta a resaliência de mais de 6 mil pessoas em áreas com muita participação de indígenas e afrodescendentes na costa da Nicarágua e das Caraíbas e o programa ensinado a Costa Rica que é o projeto do comboio elétrico de passageiros para a região metropolitana estes são alguns aspectos que conseguimos com o Fundo Verde para o Clima e como mencionou Gustavo na sua apresentação estamos muito perto também de conseguir a aprovação de outro programa muito importante para toda a região que precisamente vai apoiar o esforço de adaptação às mudanças climáticas como é o programa do Correio SEC e não ficamos só por aqui também estivemos muito ativos nos últimos anos na mobilização de recursos para financiar atividades relacionadas com as alterações climáticas na região através da emissão de bónus verdes e não só verdes também bónus sociais e AIG no geral que nos permitem aumentar o núcleo do financiamento para poder contribuir ao desenvolvimento sustentável na região bom esta é uma apresentação sobre o que estamos a fazer agora obviamente falta há muito por fazer e nesse sentido queremos enumerar alguns desafios muito muitos destes temas já foram falados na apresentação anterior mas eu acho que é importante reafirmá-lo novamente para começar o principal desafio é que precisemos de mais recursos e sobretudo não tanto recursos para a mitigação mas também orientados à adaptação na nossa região o principal problema é a adaptação e ainda estamos bastante ainda nos faltam bastante recursos para esse tipo de atividades tenho vou-vos dar só um dado e só 6,8 34% do total de compromissos do fundo verde para o clima são para a região centro-americana e quando me refiro a esta região falo no quadro do ciclo ou seja que inclui também a república dominicana outro tema também que necessário para que o fluxo de recursos seja mais grande e mais esperto também faltará o processo de aprovação para a formação de projetos de investimento nas mudanças climáticas para que se possam entregar esses projetos essa formação de projetos às entidades públicas necessárias há demasiada burocracia então ainda que há um progresso que é importante é necessário acelerar mais esse processo com menos burocracia também devemos pensar em quem precisa destes financiamentos e aqui chega o próximo desafio que afinal não podemos pedir ou esperar que venham grandes fluxos de recursos financeiros se não temos ainda uma capacidade instalada robusta no que diz respeito à geração e formação de projetos de inversão bancária para a mudança climática e isso está ligado a dois temas um é as próprias capacidades do governo para poder planificar e priorizar investimentos públicos para as mudanças climáticas e o outro tem a ver obviamente com recursos limitados financeiros para poder gerir assistências técnicas que permitam ter ajuda especializada e para a formação dessas operações segundo ou terceiro peço desculpa os níveis de endividamento do setor público é muito alto em comparação com o PIB e neste sentido é um desafio muito importante porque afinal se o setor público não pode investir no que é que vamos fazer de onde é que arranjamos os recursos como é que poderemos canalizar mais recursos para a região e sobretudo que não é só um tema de alterações climáticas são também outras necessidades normais que temos estruturais educação saúde etc e também juntamente adicionado a este tema as consequências da pandemia e aqui também isto leva-nos a outro ponto que é um ponto onde o BCI esteve bastante ativo que é como aproveitar o potencial do setor privado para poder mobilizar investimentos que permitam gerar ou criar bens públicos e assim desta forma contribuir para o desenvolvimento da região e este em particular o desenvolvimento de projetos de investimento para a alteração climática contribuído e para o qual contribuíram os países interessados e aqui são assuntos muito importantes que estão a ser desenvolvidos como associações públicas e privadas que permitam catalisar investimentos só um exemplo por exemplo o comboio da Costa Rica o BCI está a participar com o setor público com 550 milhões de dólares mas o investimento é de 1.800 milhões de dólares ou seja os 1.300 milhões de dólares que faltam estão a ser criados através de uma aliança com o setor público e privado é um bom exemplo depois também é importante mobilizar mais recursos de mercado de capital orientados às alterações climáticas e nesse sentido o desenvolvimento de bónus sociais verdes ESG no geral não só nos mercados internacionais mas sobretudo nos mercados locais e isto está ligado às necessidades de financiamento local é muito importante também o BCI está a fazer esforços muito grandes para catalisar e conseguir financiamentos ou mobilizações de mobilização de recursos de capitais a nível local e a nível internacional mas especialmente em moeda local para reduzir o risco dos investidores e por último um tema muito importante é o tema da coordenação o que disse o Gustavo anteriormente o alinhamento de todos os participantes e atores para garantir a complementariedade e conseguir as energias para aumentar o fluxo dos recursos financeiros condicionários o blending é muito importante mas não só mobilizar os recursos financeiros mas sim mobilizar tecnologia boas práticas que vários sócios noutros países ou outras regiões já implementaram e que podem ser tropicalizadas ou adaptadas à nossa realidade esse é o resumo de alguns dos desafios identificados e aqui eu queria comentar agora quais são as oportunidades que temos e aqui como podem ver estes são os resultados dos impactos de dois furacões que passaram no ano passado conseguimos criar um priama centro-americano de reconstrução resiliente precisamente tendo esse programa nasceu desta necessidade de canalizar recursos para a adaptação às bonanças climáticas e foi posto à disposição dos países de 2.500 milhões de dólares para poder financiar operações que permitam novamente financiar atividades de adaptação às bonanças climáticas entre outros objetivos basicamente aqui são os quatro componentes que incluem uma série de instrumentos financeiros por exemplo o primeiro que tem a ver com as transferências de outros atores não só nós depois temos também os fundos de assistência técnica e preparação de projetos de investimento é outro desafio também aqui estamos a aliar com outros sócios como a União Europeia o mesmo BCE e neste momento temos um fundo de 7 milhões já comprometidos e estaríamos no final do ano com um fundo de 18 milhões de dólares que estarão disponíveis para apoiar os países neste tipo de formação de projetos e isso também leva-nos aos programas de inversão de investimento público e de investimento privado para exatamente atacar os programas relacionados com as alterações climáticas na região e aqui queremos criar instrumentos diferentes blending fondos de investimento seguros etc que permitam catalisar estes investimentos na região o quinto componente tem a ver com a emissão de bónus temáticos e verdes e logo também capacidades e conhecimentos que deveriam poder-se melhorar ainda mais para isto como disse anteriormente um dos temas importantes é a cooperação e alinhamento e aqui é muito importante a participação dos nossos sócios aqui há uma lista deles mas também estamos a trabalhar com outros que poderemos trazer à mesa de negociações para poder brincar a região com oportunidades de financiamento que ajudem os países a aumentar a sua resiliência e adaptação às mudanças climáticas e também contribuir para a diminuição de emissões e conseguir um desenvolvimento sustentável para as nossas futuras gerações muito obrigada pela vossa atenção estamos atentos a qualquer pergunta adicional sobre este tema em particular muito obrigada muito obrigada amiga Larra definitivamente o ICI é um dos atores chave para financiar a transição para uma economia mais sustentável na região mais verde ajudar as regiões a adaptarem-se às mudanças climáticas o BCI e o PNUMA são os dois atores chave e são duas entidades de acesso no caso do PNUMA de acesso internacional e no caso do BCI um acesso direto regional para o Fundo Verde do Clima que é um dos fundos de financiamento maiores para mudanças climáticas e para falar desse Fundo Verde para dar resposta às mudanças climáticas e crise climática temos o Vitor Vinhas que é assessor membro da Junta Diretiva do Fundo Verde do Clima muito obrigada Dom Vitor e bem-vindo muito obrigada agradeço aos organizadores pediram-nos para falar sobre algo ou dar algumas ideias ou pautas sobre a nossa experiência de ver como podemos fazer transformações ou como criá-las para ver como as finanças internacionais e de apoio e adaptação podem dar resposta a esta crise climática o meu trabalho é muito fácil não me vou alargar não me vou alongar muito vou ser o mais pontual possível o meu companheiro e panelista e Miguel dou-lhes os parabéns pelas suas apresentações o Gustavo fez uma apresentação brilhante e o Miguel também já concretizou mais de uma forma mais operativa sobre as atividades e ações concretas a levar a cabo na nossa região mas sim a minha pergunta me sempre de onde vem historicamente sempre se falou de financiamento mas desde o acordo de copenhada que o financiamento a cimeira de copenhada se tornou mais mais forte através também da pressão do México criou-se o fundo verde e depois na outra cimeira em Durva já se estruturou e então nasceu o fundo verde do clima e o fundo verde do clima não é o único mas é o que mais se destacou como os meus colegas mencionaram houve um compromisso ou há um compromisso histórico dos países envolvidos de oferecer assinado na Compenaga de oferecer mil milhões de dólares americanos por ano também se falou de que essa ajuda ia ser investida nos países menos envolvidos nas ilhas etc e que essa ajuda ia ser principalmente para mitigação mas principalmente para adaptação pelo menos num 50% 50% e que uma coisa muito importante para os países como os nossos principalmente nos países pequenos da América Central esses preços iam haver doações e tem sentido porquê como os nossos países não podem esperar Gustavo disse de forma brilhante defendeu as necessidades as dificuldades os esforços e o Miguel mencionou algumas opções que há eu penso que tudo isso é válido mas a região não pode esperar 10, 20 anos para que se desenvolvam estas instituições os problemas já existem desde há muitos anos a nossa gente está a morrer então eu acho que há que retomar e reforçar o compromisso de ver como os países desenvolvidos principalmente através dessa aliança do G20 do G20 se traduz dentro desta crise climática que definiu todo o mundo basta ver o relatório do grupo 1 do IPCC que trabalha com a ciência histórico porque o IPCC nunca foi alarmista atenção nunca deu uma voz alerta tão contundente como neste caso já nos alertou de uma forma muito clara concreta e precisa que os tempos estão a acabar para poder inverter os danos e os prejuízos obviamente neste caso os países como a República Dominicana e grande parte dos pequenos países da nossa região estamos a contribuir atualizamos já o nosso NDC fizemos uma revisão a nossa NDC com mais ambiciosa independentemente como já mencionaram alguns dos meus antecessores palestrantes a região patricamente não contribui para o problema mas sim como mencionou Gustavo é é é que mais sofre com o problema é que mais sofre os efeitos deste problema obviamente são efeitos que nós não controlamos no caso dominicano por exemplo o NDC anterior era de 25% e agora em dezembro entregou-se oficialmente aumentou para 27% com uma ambição superior porque antes estava condicionada a receber o apoio ao financiamento e agora estamos a condicionar o 27% e o setor público e o setor público 60% vai dar-se 60% e o setor privado o que faltará mas acho que os nossos países estão a chegar já a um ponto em que não podem fazer mais pelos seus próprios mais e méritos se não chega a essa ajuda é difícil e tudo isto empeorou já foi mencionado os furacões e tudo isso mas tudo isto se agravou ainda mais com a pandemia da Covid-19 a região esteve praticamente mais de um ano paralisada como o mundo inteiro estamos só agora a ressuscitar-se por uma forma de dizer e a relançar a nossa economia alguém mencionou o turismo muitos países desta região trabalhamos no turismo para viver grande parte do PIB vem do turismo é um problema que não é novo mas que obviamente empeorou com esta situação o famoso há algumas espécies agora que estão a deixar de existir e o aumento das temperaturas também faz com que existam mais algas no mar isto também afeta o turismo a Covid-19 não aumentou a dívida é impossível é impossível que nós possamos pedir mais emprestado mas claro urge é muito urgente agora encontrar forma de poder mitigar tudo o que está a acontecer nos últimos anos temos temos estado a trabalhar em finanças climáticas e do ponto de vista pacífico com o processo de mudança climática das Nações Unidas nem o fundo de adaptação nem o fundo verde do clima nós recomendamos já que há que aumentar o que se está a dar agora não funciona não é suficiente há que encontrar mais fundos se bem que é certo para adaptação não é algo atraente para o setor privado porque é um bem público no sentido a tragédia do que é comum não é mas é exatamente por aí que temos que trabalhar temos que trabalhar parece-me que foi o Miguel que disse em aumentar a resiliência a sensibilização dos nossos cidadãos mobilizar mover sítios pessoas que estão em sítios vulneráveis para evitar males maiores mas há que aumentar no fundo verde do clima no JET na agência bilaterais depois também os países de desenvolvimento também dão muitos recursos através da sua agenda bilateral isso é muito importante mas tudo isso não é suficiente são necessários é necessário mas não é suficiente há que flexibilizar e dar mais proporção através de doações o problema não espera não podemos entrar num esquema inabarcável para devolver e pagar as dívidas porque senão isto vai demorar anos o problema não espera temos que criar uma linha base com doações e depois toda a situação vai ser sustentável com os países depois mais tarde num futuro que possa arredar os problemas bancários agora precisamos mais mencionou-se eu gosto da ideia acho que chegou o momento de recuperar as ideias que deram bons frutos não é os resgates das dívidas que é uma forma de que os países a nível nacional possam dispor dos seus próprios recursos para lutar contra as alterações climáticas porque se liberta do peso das dívidas e poderia ser agora não por natureza mas para as mudanças climáticas seria uma boa ideia e obviamente eu sei que é uma decisão política que tem que tomar os países grandes que formam parte do G20 e obviamente também creio que podem ser as regiões como a Beira-América podemos unir os nossos esforços porque obviamente eles também estão a ver estas necessidades e nós na nossa modesta opinião parece-nos que é a única maneira real de que o princípio de soluções mais importantes chegue às comunidades mais locais não ao nível nacional mas ao nível local que os mulheres as mulheres e os homens as crianças vulneráveis as mulheres e as crianças são muito vulneráveis nas zonas rurais eu acho que é preciso aumentar os fundos de uma forma drástica mas ao mesmo tempo também tem que haver uma vontade política dos governos que contribuem para isso e das organizações como o Fundo Verde que deve ser flexibilizado e devem ser feitas mais doações flexibilizar digo que se se diz que se garantia um processo para que os fundos vão onde é necessário por favor que não se ponham tantos obstáculos aos financiamentos às vezes obter um financiamento demora anos com tanta burocracia tantos regulamentos e tanta coisa é preciso flexibilizar estes processos e novamente através de doações muito obrigada muito obrigada a Dom Vítor muito obrigada a Gustavo Miguel Ángel também pelas palestras de hoje quero ressaltar que precisamente tudo o que se falou durante o dia de hoje está alinhado com as prioridades que tem a região para chegar às negociações das conferências das partes que vai ser feita em Glasgow deste ano precisamente o maior financiamento para a mudança climática na região é importante facilitar o acesso às mudanças climáticas à luta contra as mudanças climáticas que é uma cidade muito urgente os projetos que estão nestes fundos devem ser agilizados é necessário preparar projetos que estejam já preparados para que se possam adaptar às prioridades dos países a operatividade aos mecanismos de perdas e prejuízos para financiar os efeitos dos fenómenos climáticos que sofremos finalizar o livro de arredamentação do acordo do país o artículo 6 que vai ser falado este ano mais coordenação entre os ministérios da economia das finanças e ambiente é muito importante para poder alinhar e transversalizar as alterações climáticas em todos os projetos planos e programas de todos os países fazer bom blended finance sustentar bônus verdes de residência social e lutar para conseguir os 100 milhões prometidos no acordo do país queria finalizar a ação do dia de hoje com algumas conclusões dos participantes dos palestrantes que estão aqui e que de forma muito amável nos deram este tempo queria começar com o Gustavo para que me dê algumas conclusões sobre o dia de hoje a sessão de hoje queria ressaltar mais uma vez a urgência e estou de acordo com o que disseram os meus companheiros palestrantes o senhor Vinhas isto não é para daqui a 10 anos isto é para ontem então depende de nós depende dos governos todo este ecossistema das instituições de que estamos a trabalhar neste setor é necessário sair e temos muitos projetos que estamos a planificar temos muitos projetos ambiciosos com o Fundo Verde do Clima mas obviamente os tempos dos fundos Verde do Clima não estão de acordo com essa necessidade de que há que começar a aplicar todos estes incentivos instrumentos de ajuda pública convocar atores novos do setor privado para meter-se neste setor para mim seria o mais importante do que nós falámos muito obrigada Gustavo Miguel Angel mais que nada queria agradecer o convite novamente e segundo também ressaltar que como banco estamos muito comprometidos com a luta contra as mudanças climáticas que é tão necessária nesta região nesse sentido o BSE está constantemente à procura de alternativas para precisamente atacar esses desafios que nós mencionámos e acho que durante a apresentação não vimos algumas das ações que estamos a pôr em prática para tal e para isso sobretudo estamos a tentar ser um catalisador desses investimentos e nesse sentido pois o BSE como disse o nosso presidente executivo é o banco dos países estamos aqui para apoiar nesta tarefa e esperamos que nos próximos anos possamos conseguir os resultados que queremos não para hoje como disse o Gustavo mas para ontem muito obrigada até logo muito obrigada amiga Angel Dom Victor o microfone é seu para que nos possa dar as conclusões finais muito obrigada bom no meu caso eu uno-me ao que dissem os meus companheiros palestrantes eu acho que sim são condições necessárias mas como economista gosto de quero realçar que não é suficiente a suficiente não importa que aliança pública ou privada vão fazer que nova instituição financeira vão ajudar a chave está realmente e aqui tempo que não é para hoje era para ontem então qualquer que venha a ajudar do setor privado negócios governo etc deve devem-se ser um processo rápido e deve ser uma doação para que possa criar uma linha base do nosso país e a partir daí então já podemos falar de instrumentos do mercado e de dívidas muito obrigada novamente a organização esperamos eu acho que não menciono a vice-ministra eu acho que vamos a Glasgow com espírito dos países pequenos médios e muitos dos grandes vai ser um espírito que Glasgow tem que dar soluções tem que dar soluções às propostas é preciso novamente da cooperação espanhola na sua semana ibero-americana muito obrigada muito obrigada a Dom Vítor quero agradecer aos palestrantes do dia de hoje que ressaltaram destacaram a urgência no financiamento para combater a ação climática na região também criar uma aliança no espaço ibero-americano para poder combater ter mais recursos para combater os impactos das alterações climáticas é necessário dar conhecimento das ferramentas recursos e melhores práticas para que haja uma troca para a apresentação de propostas e projetos financiáveis muito obrigada a todos e que tenham que sejam bem todo dia muito obrigada